Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é a segunda parte de lookinhos de carnaval, gente! Eu tô amando esses lookinhos de carnaval, quero avisar que vai ter DIY, vai ter várias coisas aqui no canal, então fica aí pra você não perder esse babado. Esses lookinhos que eu vou mostrar pra vocês são da C&A, eu nunca tinha feito nenhum vídeo assim com looks da C&A, porque eu nunca achei assim, nada assim, nossa, uau, que diferente! Mas a gente fez e eu espero que vocês gostem, gostem dos lookinhos. Me fala também qual que é o seu preferido e se você vai, se você gosta de carnaval, se você não gosta. Eu passei muito tempo não gostando, achando meio, hum, porque tu vai pra clara gótica, então eu não tava muito afim. E, mas aí me fala o que vocês, o que vocês acham do carnaval, quero muito saber. E também qual lookinho que você mais gostou. Chega de falatório, vamos lá conferir o vídeo. Gente, é, separei alguns lookinhos aqui na C&A. Quando você entra na loja, não tá aparecendo os looks, tá mais pro finalzinho, assim, da, pro final da loja. Não tá, assim, então, a sua cara, então você tem que ter uma leve procurada. Só que aí tá separadinho, meio bonitinho. Tem uma parte, assim, só com os looks de carnaval e tal, então fica bem mais fácil. A gente tem que ficar garimpando, procurando, né? Eu até olhei, eu falei, ah, eu acho que nem vai ter, porque eu tava olhando e falei, gente, até agora eu não achei nada. E lá no fundo da loja, perto dos caixas, mais ou menos, já tinha os lookinhos. Então vamos começar a provar. Este é o primeiro, o primeiro lookinho. Gente, eu gostei desse short. Eu amei muito esse detalhezinho aqui, ó, que ele tem, tá vendo? Esse detalhe é tipo aqueles cintozinhos que a gente tá na moda agora, só que eu acho que ele não vai ficar muito certo, ó. Tá vendo que você bota ele aqui, ele fica só isso que tá incomodando, mas ele é tipo folgadinho, ó. Bem confortável para a folia. Ó, atrás como é. E o preço dele, vamos ver... R$ 89,00. E, ai, tem cabelo aqui no meio. R$ 89,99, olha só. O que vocês acharam? Eu gostei muito, gostei desse topzinho. Apesar de eu achar que esse negócio ia andar meio afim, meio lua, eu acho que talvez eu não consiga, porque, sei lá, muita exposição. Mas, ó, ele é tipo de sereiazinho. E tem esses detalhes, olha como é fofo. E, assim, acho que dá até pra você usar na praia depois, se você quiser, porque o tecido dele é muito bom. Ó, os detalhes dele tem, ele é forradinho. E, ai, tampa também o bico do peito, se você não gosta de sutiã, mas acha ruim que fica parecendo, esse aqui ele tampa. Então, super legal, eu gostei. Nosso primeiro lookinho. Esse daqui eu usaria mais do que o outro, porque eu coloquei, tô com o mesmo forte, mas eu coloquei esse topzinho aqui e ele dá mais sustentação. Então, fica melhor, sabe? Você não fica com medo do peito sair por baixo, assim. Então, ó. Ah, temos dois espessos. Então, ó, esse daqui também é um top. Ele tem alça, ele sustenta aqui embaixo, aqui. E tem detalhes, esse tecido dele é muito bom. E tem esses detalhes de estrelinha. Lá, eu também vi que tinha, tipo, uma hot pants dele também. E tem um boro nesse mesmo estilo, com essas estrelinhas. Aqui o preço dele, 79,90. Deu pra ver aí? E o short, eu já tinha falado, né? 89,90. Segunda opção de o Kiwi. E olha esses. Peraí, tem um monte de etiqueta aqui. Ai, senhor. Ó, esses detalhes. Uh, 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 uh. Gente, olha o tanto de fita. Viado. Olha, eu amei. Simplesmente. Adorei. O que que é? É um bode. E ele tem esse detalhe aqui, ó. Esses babados. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que é feito. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí. É tipo uma argola e aí é enrolado esses montes de fita. E aí você pode simplesmente fazer isso. Uh. E sair desse plano. Bem, Patrícia. Ele tem um decote aqui que nem dá quase pra gente ver as tetas da irmã. Mas eu gostei. Achei bonito. Deixa eu mostrar a parte de trás. Pra vocês verem. Ó. Ela é totalmente aberta. Então, tipo assim, é um look, né? Que é o carnaval mesmo ali vai ficar aberto. Mas ele não vai ficar mostrando suas entranhas, né? Porque a gente vê muito o lookinho de carnaval. Que ele é bem, assim, né? Tipo. Porque no carnaval, pelo menos aqui em São Paulo, o povo anda nu. Né? Não sei se aí os de vocês são de boa. Mas aqui o povo anda nu. Então, assim, bota só um negócio colado aqui no peito e sai. Pã, pã, pã. Então, aqui você ainda está o quê? Uma garota comportada. Uma garotinha, né? E eu tô pensando. Acho que dá pra fazer isso em casa também. Essas fitas. O que vocês acharam? Eu meio estímulo, assim. Se é carnaval, né, gente? Vamos arrasar. Aí dá pra você colocar um pouco pra frente aqui. Um pouco pra trás. Ó. E realmente, elas são bem coloridas e super longas. Essas fitas. Ó o acabamento delas, como são. Tá vendo? O detalhe desse zíper, eu amei esse zíper. O que vocês acharam desse lookinho? Para mim, até agora, foi o melhor. Me conta. Fala aqui o que você achou. Acho que vou fazer a thumbnail da capa do vídeo. Vou fazer assim. Pois é, gente. Você ia até que tá... Até que tá bom o babado. Não tem muita opção, mas pelo menos tá... Igual eu falei. Tá organizadinho. Você chega e tá lá os looks. Organizadinho. E tá lá separadinho. Você já pega. Tem até as combinações. Olha esse zíper. Ai, gente. Eu amei esse zíper. E eu nem falei pra vocês o preço. Esse aqui, como ele já tem toda essa esperecoteca, um pouquinho mais caro, né? R$159. Dá pra ver aí? R$159,99. E a saia, a gente vai descobrir já, já. Momento. A saia não cabide igual a minha cara, né? Mas ela tá na promoção, gente. Ó, R$109,99 por R$79. Ai, eu achei a minha cara. Tô meia 36. Essa aqui eu provei. A maioria das coisas que eu tô provando é 36, 38 e tamanho M de top. A maioria também M. Esse é o nosso último lookinho, gente. Esse short aqui, quando eu olhei, eu falei, ai, acho que deve ser mó. Não sei. Mas eu achei ele bem legal, porque ele é meio folgadinho. Ele é meio safari, eu não entendo. E ele tem esse detalhe aqui, ó. No cinto, tá vendo? Que aí você abre aqui, ó. E é bem legal. Coloquei um top coloridérrimo pra arrasar aqui. Ó. Essa é a parte do short. Eu gostei desse bolsinho atrás também. Apesar que no carnaval a gente tem que ter o quê? Muito cuidado, porque se a gente coloca coisa no bolso, coisas que podem ser roubadas, elas poderão ser roubadas. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado no nosso carnaval. Mas assim, gente, eu gostei também desse top. Ele tem essas costuras com a nossa bandeira maravilhosa, né? E aqui ele dá uma leve sustentada, ó. Você vê que não é muita, mas ele já não vai deixar o peito cair aqui por baixo, entendeu? Então, eu também gostei desse lookinho. Eu usaria de boa. E eu achei diferente. Eu achei ele parecido, assim, com outras pessoas que eu encontrei na rua. Porque esse short, ele é super diferentão. Ó, ele tem esses detalhes aqui. Ai, eu gostei dele. Ai, gente, e agora? Eu gostei. Só tenho que ajeitar aqui no cinto, que eu acho que esse cinto tá um pouquinho apertado. A minha cintura não é tão... É tão, né, fina desse jeito. Mas, ó, se eu pra vocês terem uma noção de como é, eu adorei. Eu gostei. E eu... Parece que esse bolso aqui atrás, ele aumenta sua bunda. Parece que sua bunda fica mais... Chão, chão, chão. Né? Ó. Amei. E, assim, real. Eu vim expostando meus lookinhos lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba carlamarques.ofc, ok? Vou mostrar os preços do top. Que eu não mostrei. Ó, R$79,90. É aquele lá. Olha só como o tecido dele é bom. Então, eu acho que você ainda consegue aproveitar pra você ir pra academia. Olha aqui. Ele tem tipo um bojo pequenininho dentro. E ele é forradinho, tá vendo? Ele é bem... Super bem feitinho. Aí, o short aquele lá, que eu gostei, tá R$69,90. Aí, temos as outras roupinhas aqui. Eu acho que eu não esqueci de falar o preço de nada. Nesse eu esqueci. É mais ou menos o mesmo preço. Os tops de R$79,00. Esse aqui R$159,00. E os shorts, ó, R$89,00. É aquele lá que tem a fivela e a saia por R$79,00. Né? E o outro topzinho também é o mesmo preço. R$79,00. Então, esses foram os lookitos. Gente, eu amei. Eu acho que eu vou roubar essa ideia. Vou fazer em casa. Vocês vão ver. Fiquem de olho. Fica de olho que vai ter vários DIYs de carnaval. E eu estou super animada. Gente, se você me ver no carnaval na rua aí, pulando igual a louca, pode falar comigo. Pode mandar mensagem. Pode falar que eu estarei... Serei eu mesma. Com certeza pulando de alegria. Amo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Arroba Carla Marques UFC. Tem bastante coisa de carnaval nas lojas atualmente. E assim que eu for vendo mais coisas legais, eu vou mostrando pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever. Ai, já falei, né? Ai, é louca. Tem mais top, gente. Tinha bastante coisa mesmo. E eu acho que a gente pode arrasar no carnaval. Mesmo com promoção, sem promoção, a gente dá nosso jeito, né? E eu tenho sempre que o quê? Olhar ali o sushama, a calcinha, porque eu tenho um vício, né? É uma doença que eu tenho, gente. Eu tenho uma gaveta cheia de calcinha com um monte que eu nunca usei na minha vida. Por quê? Eu vejo uma promoção e eu compro. E eu sou desse jeito. Mas eu tô parando, né? Porque já tem muita. Também tinha biju. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não se esquece de me acompanhar em todas as redes sociais possíveis. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!